e conseguir formar pessoas porque nós fomos bem educados também. Sim, a minha mãe até comentou comigo que na época dela a educação tinha latim Jami, latim então assim, se hoje voltasse algumas coisas que antigamente deram certo nosso futuro ia ser totalmente diferente. Com certeza a Raquel tá falando aqui como se o aluno fosse cliente de uma empresa Exatamente Isso aí. Galera fazem pergunta aí pra nossa Carol. Pode botar a pergunta aí que eu passo pra ela, tá? Se você soubesse que tem apenas mais um dia de vida, o que você faria? É uma pergunta meio estranha mas é uma pergunta também que às vezes acontece isso, né? Da pessoa saber Então, na verdade assim, eu acho que eu gostaria de reencontrar pela última vez todas as pessoas que fizeram diferença na minha vida Sim E quais os hábitos seus que você mais se orgulha? Acredito da escrita Sim A Raquel tá deixando uma perguntinha aqui É isso, gente, que eu quero Deixem perguntas O que pode mudar o mundo, Carol na sua visão? Pra você, o que pode mudar o mundo? Sua visão de ótica assim sobre o mundo Então Através da educação né Que isso E é pela arte também Isso pode mudar assim o mundo E a questão da empatia, né? É verdade Igual a Raquel comentou Se a gente se colocar no lugar do outro E tem uma outra coisa Tem iniciativa Sabe, Jami? Porque, por exemplo assim, eu posso não saber algo Mas eu tenho autonomia e a obrigação de correr atrás e aprender Com certeza Se eu quero fazer a diferença e eu quero conseguir algo nada vai cair do céu Tem que ter disciplina foco sabedoria e ir em frente Seguir em frente e fazer o tempo sempre Não desistir É importante Né, Carol? E além de lembrar que tudo tem um preço Pra você conseguir algo lá na frente você vai ter que abrir mão hoje de alguma coisa Com certeza E vai valer a pena pra você ficar mais próximo do seu sonho É verdade Com certeza Traz mais poesia sua poética pra gente que tá muito linda Opa! Peraí Deixa eu ver outro aqui Bem Um pedido Se pudesse fazer um pedido Qual seria ele? Que tal começar agradecendo por tudo que recebeste até aqui? A vida lhe pede todo dia que realize algo novo Uma atitude diferente Se permita ser melhor do que ontem A conquista ela vem com o tempo As dificuldades fazem com que se torne mais forte mais consciente do que pode ou não fazer O esforço diário em lutar com os seus próprios demônios e limitações fazem com que tome consciência que sobreviver é capaz de fazer o impossível e sim através da sua dedicação Muito lindo Parabéns Exatamente assim Vamos mais um bate bola aqui Uma mulher inteligente para você na sua visão Carol Uma mulher inteligente Olha é complexo porque as minhas referências hoje são mais masculinas Sim Mas vamos colocar assim Hoje também um homem inteligente Vamos colocar assim não uma pessoa que existe mas que faz você pensar muito no comportamento A Verônica do livro Verônica Decide Morrer Sim Um Vulto Histórico Olha agora você me pegou Olha uma coisa assim que eu gosto muito da história vamos colocar assim na verdade é da época imperial Gosto 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 Fico muito se você aparecer com um livro ou um filme Gami assim nossa você me ganhou porque eu adoro Olha tem uma pergunta aqui eu não sei se você conhece ele do Hermeson Luiz Carol você tem uma energia que contagia o que que ele botou dívida uma das suas motivações eu não entendi beleza dívida não dívida uma isso uma das suas motivações é porque tá tão pequeno que às vezes a gente não vê direito mesmo de óculos embaça gente às vezes embaça a visão aqui mas aí divida suas motivações com a gente então eu vou te contar um pouquinho o que me fez começar a escrever em 2017 eu perdi um colega da escola ele era médico e veio a falecer aí eu conversando com um pai de um amigo meu eu falei pra ele que eu queria fazer uma homenagem ele falou assim ah por que você não escreve aí eu fiz uma homenagem pra esse meu amigo e desde então nunca mais parei então assim acredito que a escrita né o poder da palavra ela aproxima as pessoas ela aproxima mais do que ela afasta então é isso que eu faço hoje eu escrevo com a intenção de que você Jaime Emerson Raquel todos aqueles que estão acompanhando a live né e que a partir do momento que você olhar um texto meu você fala assim poxa ela escreveu pra mim como que ela sabia então assim é só pra você ver que você não tá sozinho somos assim todos passam pela mesma coisa mas de formas diferentes e não desistir verdade uma frase ame-se como se não houvesse amanhã que maravilha Carol eu quero que você agora assim já estamos chegando a nossos finais né que você fale duas poesias pra gente pra gente encerrar depois de suas redes sociais é o seu momento tá bom tá olha essa daqui é bem bacana hein querer é poder se querer é poder o que tanto teme será por medo de fracassar mas se o fracasso te encontrar ele tem algo para te ensinar não só de grandes conquistas a vida é constituída requer esforço persistência garra e aquele que de ser e fazer a diferença sabe aquele carinho a mais nas palavras ditas elogios inesperados carinho e cuidado ao desempenhar alguma atividade isso é fazer a diferença até mesmo com aquele abraço do nada um sorriso espontâneo e contagiante diz aí o que realmente você quer que maravilha é o seu momento Carol então pessoal eu tenho a minha página né que é carolinesilva.proseverso.net lá você encontra a jornada das inspirações além dos textos diários se você quiser também dar uma olhada nos meus vídeos você pode estar me encontrando no youtube como cartas da carol adoro no tiktok também como cartas da carol tá então sinto-se acolhidos e sejam muito bem-vindos ao cartas da carol gente vamos todos para a carol né carol você encerra para a gente depois com uma poesia tá mas pode continuar aí então aí o que eu queria falar para você Jami que é um sonho que você está realizando pelos projetos que você tem feito e por ter me incluído neles tá é uma honra espero que essa parceria continue por muito muito tempo você agora já é da família florescer não tem jeito depois que entra para a família florescer agora eu dou a mão agora tem gente que quer sair sai a gente deixa voar também né mas quando entra para a família eu sou a mãe zona eu sou a mãe da família eu estou ali para abraçar todo mundo ali e botar embaixo da minha asa proteger brigar por vocês e brigar para arrumar espaço brigar para levar vocês para divulgar eu sou a mãe a mãe zona e você já está dentro dessa família Carol você já faz parte você já faz parte da família florescer que é grande Jami deixa eu até compartilhar com você uma curiosidade eu vou estar participando da Bienal do Livro do Rio de Janeiro eu participo eu vou participar de novo a gente vai se ver ai que legal então aí vai ser o devaneio de uma mente sonhadora e entre palavras e emoções que vou estar participando esse ano esse ano excepcionalmente não vai ser presencial que eu vou estar aí mas espero o ano que vem estar aí com você eu quero ver você presencial vai ver o sarau florescer aí presencial eu vou vem pode vir vamos ter um convidado de fora do Brasil que ele já confirmou que vem está esperando eu dar a data um frequentador do nosso sarau não posso dizer quem é que vai ser surpresa ele vai vir pra cá tem pessoa do exterior que legal que ótimo vai ser um privilégio vou com certeza eu vou sim vem vem vai ser muito show e aí eu vou fazer ver se eu faço os lançamentos das três coletâneas de uma vez dessa gratidão e das anteriores que foram online aí vou fazer presencial ai que legal entendeu vai ser uma honra hein Jame estar do seu lado aí vem 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 aqui pro povo daqui pra passear aqui pra participar vai ser muito legal Carol Carol muito obrigada pela sua presença pela sua doação de tempo de estar aqui de trazer sua poética seus textos lindos pra gente conhecer pra que todos conheçam um pouquinho mais de você como todos sabem essa live fica gravada no Instagram e após daqui a um tempo também eu vou fragmentar ela ela vai pro canal Youtube Foca na Cultura eu mando os vídeos depois pra vocês pra vocês também terem ouvido baixar quiser botar na página enfim fica o trabalho no meu canal que o canal cada vez está crescendo mais e é um prazer imenso volte sempre participe dos saraus online agora você vai estar na feira Centro América com a gente com divulgação de livro participando do sarau e vamos aí que vai ter outras feiras até o final do ano vamos continuar aí com a gente aí que isso é muito legal pros artistas e pra mim também ter vocês ao meu lado tá muito obrigada beijo beijo grande beijo no coração volte sempre agora